A apresentadora da TV Zimbo, Elka Guimarães, conhecida pelo programa Eles e Elas, está desmentindo categoricamente os boatos que surgiram nas redes sociais sobre sua suposta morte recentemente. A apresentadora ficou viral após uma polêmica declaração em que afirmou conhecer uma família de oito pessoas que faziam refeições com apenas 500 quanzas. A notícia da sua morte começou a circular após essa controvérsia, mas Elka Guimarães veio a público para esclarecer que está viva e bem. Veja o vídeo e deixe sua opinião. Olá família, como estão todos? Bom, eu recebi um telefonema uns minutos atrás a dizer que há a rolar um boato nas redes sociais do meu falecimento, a comunicar o meu falecimento. Eu queria apenas tranquilizar os meus amigos, a minha família, dizer que estou bem. Por acaso consegui atender este telefonema porque estou na minha pausa de almoço, eu estou numa imersão de treinamento corporativo, estou a dar uma formação e consegui atender porque fiz esta pausa para almoço. no decorrer das horas até às oito da noite eu vou estar incontactável e a ser verdade esta fake news para que não se difunda e não prolifere esta informação falsa e quero tranquilizar os meus amigos, a minha família, as pessoas que gostam de mim, dizer que está tudo bem. Eu estou serena, calma, tranquila, com paz no coração e com muito amor no coração. Então é isso, para os reiters só posso dizer muito salê, lhe atira salê. Obrigada por assistir. Qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir.